A primeira pergunta para a candidata Dilma Rousseff, José Maria Trindade, da Rajo Jovem Pan. Por favor, uma pergunta. Pois não, presidente. Onde ele está? Aqui. Presidenta, todos os candidatos aqui falaram em preços reprimidos na área de energia, de gasolina e todos os serviços públicos. Como disse Mayakovsky, o preço da farinha, do peixe, do aluguel depende da decisão política. Haverá tarifácio mesmo depois das eleições, presidente? Eu vou responder em pé, gente, porque senão eu não vejo vocês, não. Está bom? Está bom. Então, é o seguinte. Eu acho... Ah, o microfone? Obrigada. Olha, eu vou dizer para vocês, eu acho essa história do tarifácio, prima e irmã de duas outras. Uma chama-se tempestade perfeita e a outra chama-se racionamento de energia. Pregar esse tarifácio agora é para assustar as pessoas e as empresas. Veja bem, nós, eu gosto muito de falar no Machado de Assis, que tem um conto que falava que um determinado cidadão, ele era preso por ter cachorro e por não ter cachorro. E aí eu quero te falar, você veio de Mayakovsky, que eu fui de Machado de Assis. Então, é o seguinte. Por que que é isso? Porque, veja bem, sistematicamente dizem que os preços nas empresas distribuidoras foram aumentados. E foram. Todos foram aumentados, vocês viram, tem aumentos, alguns deles significativos. Então, na área de energia, a crítica antes era porque nós tínhamos reduzido 18% porque os contratos de concessão tinham vencido. E o povo brasileiro, vocês aí e eu também, pagamos por essa energia 30, 35 anos. Depois, isso ocorreu no ano passado, redução de 18%. Esse ano, as térmicas foram despachadas. Térmicas são despachadas sempre que há uma crise de água, vamos chamar assim, para não chamar de hidrologia ruim, é falta de água no sudeste do país. E em outras regiões também, mas no sudeste, principalmente, onde fica a chamada caixa d'água do Brasil. Veja vocês que houve reajuste em várias, em vários estados, e é assim que ocorre, porque não se dá, no Brasil se dá por tempo de contrato, e os contratos diferem, foram reajustados. Então, não pode ser através, não pode ser, nesse caso, por meio dos contratos de energia que viria esse pseudo-tarifácio. Bom, se não é pela energia elétrica, então é por quê? Vamos ver, então, será que é pelo preço do petróleo? Ora, o preço do petróleo, o preço do petróleo com os quais eles nos comparam, é o preço internacional do petróleo. Não há nenhuma lei divina que diz que, a cada flutuação no preço internacional do petróleo, o Brasil tem de flutuar atrás. Até porque, todo mundo sabe também, que o preço do petróleo tem um componente geopolítico fantástico. Quando há uma crise no Oriente Médio, aumenta o preço do petróleo. Quando há, como ocorreu dois anos atrás, há aquela hipótese de guerra entre Israel e o Irã, o preço do petróleo subiu. Então, o que é que justifica essa hipótese do tarifácio? Significa, o que ela significa? Significa a determinação em criar expectativas negativas no momento pré-eleitoral. Vamos discutir o seguinte hipótese. No ano que vem, ao invés de pouca chuva, como acontece no setor elétrico muitas vezes, vem um ano de chuvas excessivas no Sudeste e Centro-Oeste. Sabe o que acontece? Você pode ter até, até, eu não estou falando que terá, não, estou dizendo como é que o sistema funciona. Você pode ter não só uma estabilização no preço da energia, nas tendências históricas normais, quanto até, em algumas circunstâncias, uma queda. Então, essa história do tarifácio é mais um movimento no sentido de instaurar o pessimismo, as expectativas negativas, comprometendo o crescimento do país. Vocês sabem perfeitamente que, quando houve o racionamento em 2000 e 2001, o PIB caiu 2%. O que vocês acham que uma empresa pensa quando passam a falar durante cinco, seis meses vai haver racionamento? O que ela pensa? Eu não posso investir porque eu não vou ter energia elétrica para fornecer para mim mesmo e produzir para os meus clientes. Então, eu restrinjo a minha produção. É, sem sombra de dúvida, um primo e irmão da tempestade perfeita e do racionamento, que são profecias que não se realizaram nem se realizarão. Segunda pergunta, recebe Daniela Martins. Oi, presidente, aqui atrás. Oi, Daniela. Tudo bem? A senhora falou, durante o discurso, sobre regulamentar a questão da terceirização. A pergunta é como, de fato, o governo vai trazer essa pauta sem se indispor com o empresariado e com o sindicato, já que esses dois grupos vieram se enfrentando nos últimos anos. Como atrair esse público e também não fazer com que eles se indisponham durante a eleição? Olha, posso te falar uma coisa, Daniela? Essa é a função do governo. Em alguns momentos, fazer justamente essas mesas de discussão para propiciar a construção de uma proposta consensual. Muitas vezes você não consegue construir consenso em tudo, mas você consegue construir consensos em pontos fundamentais. Em pontos fundamentais. E, a partir daí, esse país é uma democracia. Aí, todos os agentes vão defender as suas posições. Mas o que eu acho fundamental é que essa discussão passe por uma mesa de negociação, tendo em vista a obtenção de um consenso. Terceira pergunta, Folha de São Paulo, Renata Agostinho. Olá, presidente. Oi, tudo bom? A senhora voltou a falar hoje da necessidade de uma reforma política e tributária. Nos últimos quatro anos, isso não foi possível. Como a senhora imagina que isso será possível no segundo mandato? E no que a senhora pretende modificar o seu relacionamento com o Congresso para viabilizar as reformas? Olha, no caso específico da reforma tributária, o que eu digo é que essa é uma questão que envolve não só o Congresso, mas a federação, tanto os governadores como os prefeitos. porque é uma repartição tributária, uma discussão sobre repartição tributária. Uma reforma tributária é também isto. Além de ser uma discussão a respeito da incidência de impostos sobre pessoas, indivíduos, famílias e sobre empresas. Eu acredito que é muito mais difícil você passar uma reforma integral, completa, porque o processo negocial fica muito complexo. No primeiro ano de governo, os governos têm maior força política. Então, é possível fazer essa tentativa, mas nós somos precavidos. Nós iniciamos vários processos. Por exemplo, a discussão sobre a tributação do ICM está no Congresso, num processo de discussão que nós podemos, eventualmente, eu não estou dizendo que conseguiremos, porque ninguém pode prever o futuro, mas acho que nós temos chances elevadas de conseguir aprovar. A mesma coisa com todas as simplificações no que se refere a tributos. Aprovamos recentemente, além de simplificação do simples, que vocês vão ver que, primeiro, universaliza o simples para os diferentes setores da área de serviços, cria cadastro único, acaba com a compensação tributária, não, com a substituição tributária. Acaba com a substituição tributária. Eu acredito que a questão da reforma tributária, ela tem de ser feita assim. Primeiro, na hipótese, uma global, integral, exaustiva. Primeira hipótese. Segunda hipótese. Essa que nós estamos encaminhando sistematicamente, que já obtivemos vários ganhos. E isso é, eu acho, um processo que pode combinar numa reforma global. Houve já alguns ganhos. Eu acho que a decisão do CONFAS, de que algumas coisas podem ser passadas sem ser para o critério de unanimidade, mas por maioria absoluta, já é um ganho. Mas nós iremos tentar sistematicamente as duas linhas, uma paralela com a outra, sem prejuízo uma da outra. No caso da reforma política, eu vejo como sendo diferente, até porque o conteúdo das mesmas são diferentes. Eu só acredito que o Brasil fará uma reforma política, depois de várias tentativas que eu vi serem feitas no governo Lula, e que eu fiz no meu governo, logo depois das manifestações de junho. só conseguirá fazer isso por meio de uma ampla participação popular, que dê a legitimidade dessa transformação. Daí porque nós definimos como sendo prioritário o plebiscito. O plebiscito é a condição para se aprovar uma reforma política no Brasil, uma reforma que, de fato, mude as práticas políticas, mude a institucionalidade, garanta uma efetiva transparência, e mais do que isso, diminua todos os riscos de pressão sobre a esfera política no que se refere a financiamento de campanha e outros quesitos similares. Última pergunta, SBT, Gau.se. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Gau. Mais cedo, os dois candidatos criticaram o número alto de ministérios no seu governo e afirmaram que isso é para troca de apoio político. Como a senhora pretende fazer isso no possível novo mandato, mantém o número de ministérios, vai aumentar, não vai aumentar, vai diminuir, mantém? Eles criticaram bastante esse ponto. Gente, eu outro dia respondi, se não me engano, numa sabatina que eu estive, me perguntaram isso. Eu respondi o seguinte, eu tenho algumas superstições. Eu não sento na cadeira de presidente no segundo mandato, antes de ser eleita, igual fizeram anteriormente sentando na cadeira de prefeito. Sou supersticiosa. Sentaram na cadeira de prefeito antes da eleição e perderam a eleição. Então, eu não sento. Agora, eu discuto os ministérios no meu governo atual. E eles existem pelo seguinte motivo. Se eu não tivesse o ministério das secretarias da micro e pequena empresa, eu não teria conseguido uma reforma, um foco na micro e pequena empresa, como foi o caso dessa lei de simplificação do Simples Nacional. Se eu não tivesse o ministério dos portos, eu não teria conseguido fazer um modelo dos portos, focado nos portos, e não no ministério de transporte genérico. Se eu não tivesse uma clara definição a respeito da importância da pesca, num país que tem 8 mil quilômetros de costa e uma quantidade imensa de rios e de reservatórios que permitem a aquicultura e a pesca, eu não teria feito essa política de pesca. Quando esses projetos se desenvolverem e derem frutos, a gente pode discutir como é que reorganiza. Agora, até lá, eu gostaria muito de saber a sugestão concreta. Querem acabar com o quê? Com o status de ministério que tem a secretaria das mulheres? Por quê? Porque o status de ministério que tem a secretaria das mulheres permite um empoderamento das mulheres quando se trata de combater a violência praticada contra a mulher. Nós, hoje, chegamos a construir a Casa da Mulher, que vai ser esse espaço que vai articular todas as políticas e os órgãos de combate à violência. Há direitos humanos, então, estão querendo acabar com a secretaria, o status de secretaria, aliás, o status de ministério da Secretaria de Direitos Humanos. Então, nós não vamos dar tanto respaldo a toda essa necessidade de criar, por exemplo, recentemente, um programa de combate à tortura no Brasil. Ou não vamos tomar todas as medidas para denunciar e tomar providências em relação ao ferimento aos direitos humanos. E assim sucessivamente. Ah, então não é o da igualdade racial? Secretaria de Igualdade Racial está elevada a status de ministério. Rigorosamente, elas não são um ministério no sentido orgânico da palavra, do tamanho, por exemplo, da fazenda. Mas elas têm um sentido político em ser ministério. Ah, então não é nada disso. Então é o quê? Eu gostaria de saber. Não pode ser o da educação. Não pode ser o da cultura. Será que é o da saúde? Qual é o ministério que eles querem acabar? Me dizem qual é, que eu discuto concretamente ele. Obrigada, gente. Beijo para todos. A CNI agradece a presença da candidata Dilma Rousseff e de todos os jornalistas que participaram do diálogo da indústria com os candidatos à presidência da República. Obrigado. Obrigado. Obrigado.